Gente, tudo bem com vocês? Me fez uma pergunta que eu não sei te responder. Mais um vídeo react daqueles que vocês amam. Com quem? Ninguém mais, ninguém menos que Fubá. Ei, ei, Fubá. Gente, Fubá aprontando no cabelo. Eu rolando ali o feed, né? O feed aqui do próprio YouTube. Eu vi o Fubá usando um produto chinês pra alisar o cabelo. Aí eu falei assim, meu, eu vou mandar uma mensagem pro Fubá pra ver se ele deixa eu reagir a esse vídeo. O que ele acha? Eu vou pôr pra vocês aqui o áudio. Vai. Ai, claro que pode. Eu vou adorar. Eu vou adorar mesmo. Você reagir. Eu dou o vídeo lá. Gente, o Pedro... Eita. Gente, o Fubá deixou reagir. Então vamos lá. Eu, inclusive, não cliquei no vídeo. Não sei o que acontece. Quero assistir junto com vocês. E vamos dar umas risadas. Gente, outra coisa que eu já vou deixar aqui direto no primeiro momento aqui do vídeo. Não, acho que eu vou falar depois da vinheta. Roda a vinheta, Pedro. Roda a vinheta. Vem. Ó, a primeira coisa que eu quero falar aqui é você já comprou o ingresso pra ver o Fubá no teatro? Gente, o Fubá vai tá no teatro, viu? Ele vai tá em Americana, ele vai tá em São José dos Campos. Ele vai rodar esse Brasil e esse mundo fazendo peças de teatro para vocês. Ou melhor, para nós. E aí, eu quero convidar você pra ir no teatro ver o Fubá. As informações vão tá aqui embaixo sobre esta questão. E ó, corre, viu? Porque acho que aqui em Americana já é dia 21 de abril. Se eu não tô me enganado. Tá bom? Tá bom. Mas vamos lá. Eu vou reagir porque eu conheci o Fubá até por conta disso. De ele fazer loucuras com coisas de alisar o cabelo, de cobrir o branco de forma natural. E acabou que foi assim que eu conheci o Fubá na internet. E mais uma vez, tô aqui pra reagir um vídeo dele usando um produto que diz que alisa o cabelo em um passo só. Vem, quero ver tudinho. Play! Oi, mozada, tudo bom com vocês? Gente, tomar que você esteja só, se você tivesse exato de ficar, porque hoje, hoje, meu amor, não entende? Hoje eu vim testar aqui um alisante, um alisante chinês que promete alisar qualquer cabelo. Diz que alisa mesmo num passo só, não precisa de chapinha, não precisa de secador. A hora que você vai ver seu cabelo tá liso, 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 chupadinho no couro. E assim eu quero ver Fubá. Olha, eu deixei meu cabelo nojo sem gel. Vocês verem como que ele vai crescendo pra cima, porque nem panetone. Se crescer mais um pouco, virou uma sabambaia. Então eu preciso testar esse alisante aqui, que veio da China essa semana que vem. Eu falei, não posso esperar, não posso. Nem eu. E vamos que vamos, que hoje o cara sai daqui linda loira japonesa. Gente, não esquece de se inscrever. Se você é novo, nova por aqui, se inscreve aqui também. Se inscreve no canal do Fubá, que vai ficar aqui embaixo o link pra você conhecer o canal do Fubá também. Ó, segue eu e o Fubá também nas redes sociais, viu? Aqui embaixo eu vou deixar pra você o Instagram do Fubá. E o meu também. Vai lá. Bom, o primeiro Fubá, nas instruções, tá escrito aqui, que ele contém essência vegetal, ou seja, não é gordura de porco, né? Ele tem vitamina da seda. É de bicho. Ele penetra em qualquer fio, sabe aquele fio grosso? Se você bater o cabelo no zóio de alguém, assim, fura um zóio. Ai, tem umas letras miúdas aqui, já não tô enxergando mais. É a idade, né? A idade vai vindo, a paciência vai indo. E a capacidade de enxergar também. Tecnológico, Fubá, né? Vocês viram que ele usa o tradutor de celular? Gente, tecnológico. Ele é o alisante. O alisante aqui embaixo. Ele vem no próprio pente. Ele pode fazer assim, pra poder pentear. Se passar no caminhão, ainda bem que vem com o pente. Que curioso! O que é o alisante que vem no pente, é o alisante que vem no pente. Gente, se fede, é muito provável que tenha um tiblicolato de amônio. Ao mesmo tempo, ele falou que é um passo só. Então não neutraliza. É verdade. Eu tô muito curioso. Porque assim, eu não quero ver o meu amigo Fubá careca. Fubá, você não me apareça careca no teatro. Né? Nossa! Ai, não acredito que eu vou passar um negócio fininho desse. Eu já vi sovaco de mascate, mas cheiroso isso aqui. Ai, Fubá, não acredito. Mas pera, calma. Gente, ele não leu ou não viu as instruções. Será que ele viu as instruções antes? Fubá, será que tem que estar limpo? Será que tem que estar sujo? Como que tem que estar esse cabelo, pra poder funcionar esse negócio? Tem que estar seco? Tem que estar molhado? Ai, já vai passando. Eu vou passar no cabelo. Tá escrito aqui, que é pra gente passar no sentido do crescimento. Apertar mais. E o meu que vai crescendo assim, ó. E vai coisando aqui, ó. Pegava um pouco, olha lá. E vai sair no alisante. Ai, gente, eu não acredito que eu saí com cabelo liso daqui. O sintetizador é a Regina. Eu passei lá no outro e eu falo assim, Nossa, mas quem que é o chinesa que tá coisando aí? E tem, diz que tem um agente condicionante aqui também, que é muito bom, Fubá. Tomara que funcione. Ô, Deus. Ah, eu não sei. O que você achou? Meu Deus, eu tô achando isso. Mas eu também tô achando. Cabelo quase não tem, ó. Essas entradas minhas aqui, tá quase encontrando com a saída. Se eu pôr um arquinho, puxar pra trás, eu fico que nem o resto dos anos. O cabelo só do meio pra lá. Não tem que tá passando essa porcaria no cabelo. Tô fazendo pra cá, até vocês. Tô fazendo pra cá, até vocês me estirem. Aliás, gente, se vocês estirem, aí eu vou viver o show. Dia 20 eu vou estar em Americana e dia 21 eu vou estar em São José dos Campos. Vá lá, que vocês não vão se arrepender, eu não se divertir muito. Vou fazer vocês dar risada, vá, Boba, vá, dê um jeitinho. Convide sua vizinha, convide seu marido, pegue suas crianças, que eu não falo besteira. E vá lá no show. Não tem besteira. Vá em bando passear em shopping, vai ver eu. Parece que tá ficando liso. Conforme. Tá escrito aqui no... Que é pra esperar 30 minutos. Meia hora. Com esse cheiro de fossa na cabeça. Daqui a 30 minutos, nós voltamos pra ver se alisou. Gente, conforme o fubá mexe a testa, vocês viram que o cabelo, ele se movimenta. Meia hora com esse negócio que ele não sabe nem o que é na cabeça. Vamos ver o resultado. Vamos lá. Pronto, fubá. Vamos passar aqui 35 minutos. A testa tá cozida. Cês não acharam que a testa do fubá tá cozida? Acho que depois pode passar, sei lá, um hipogloss, né? Vamos ver. O vizinho bateu ali na porta de casa, guarda, bateu o palco, né? Saiu na frente e falou, o que que cê quer, vizinho? Eu disse, gente, pra ela, ela falou assim, não, mas tá fazendo buçada. Eu falei, não, porque não tá nem fazendo armoço. Falou assim, cheiro aqui. É o cheiro da alisante, cheiro do céu. Mas tá fedido, fedido, fedido. Cês nem imaginam. Tá fedido no ponto com o homem da Sabesp. Ele ligou pra mim no telefone agora a pouco. Falei, homem da Sabesp? Ele falou, oi, tudo bem? Falei, tudo bem. Ele falou assim, mais ou menos. Falei, o que que o senhor precisa, homem da Sabesp? Eu falei, você viu? Estourou com a fossa aí na sua casa. Falei, não. O que que tá acontecendo? A vizinhança tá agrandando o cheiro da fossa na sua casa. Não é fossa, pô. Você tá ficando bonita. Eu tô esticando com o cabelo. Eu falei, ah, então tá bom, então. Então tá bom. Gente, quem não tá acostumado com esse cheiro de tioglicolato? Fede, mas fede muito. Fede muito. Ele tá falando que fede fossa. Se for tioglicolato essa fórmula, fede isso mesmo. Fede fossa por limpar. Fede fralda recheada. Entendeu? O cheiro, ui. Vamos lá. Mas eu demoro pra falar. Não sei se tá em seu tempo pra lavar com água o shampoo. Vou olhar aqui. Ah, ela falou pra lavar só com água, fubá. E também tá falando aqui, tem que ficar três dias sem lavar o cabelo. Quem que aguenta com calor nesse, ainda mais a gente que tem caspa, fica três dias sem lavar o cabelo, vira uma coceira que o ouro fica na carne viva. Não dá. Isso, truque. Então eu vou lavar lá, fubá. E daqui a pouco eu volto, querida. Outra pessoa, não sei o momento. Mas eu tô tão curioso. Já veio, fubá, espera aí. Gente, olha o meu cabelo depois que eu lavei. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Não para nem peonho. Olha, fubá lisíssimo, lisíssimo. Só que assim, vocês tão vendo ele liso, mas relando, tá um pau. Um pau. Sabe o que é um pau? Tá duro, duro, duro. A hora que eu lavei, não passava nem o dedo. Eu falei, vou ter que passar um shampoo, condicionador, uma coisa. Daí passei shampoo, passei condicionador. Mas a hora que eu saí, tava liso, liso, liso. Mas tá um pau. E tá fedido, fedido, fedido. Olha, meu irmão dele, ela tá fedido, fubá. O quarto tá fedido. Tem que tomar cuidado. Se eu for passar na sua casa, se eu tiver meio assim, grávida, mulher grávida não pode enxergar com gomita. Gente, mulher grávida não pode nem chegar perto desse produto. Recado importante. Você que tá gestante ou lactante, não use nenhum tipo de produto químico. Nem alisante, nem química, de tinta, de mestre, de nada. Não pode. Agora, tá escrito que é pra deixar secar naturalmente. Então vou pentear. E como que pentei, cabelo liso? Não sei. Não, sinta por ser o cabelo do Silvio Santos. Bom, vou dar uma penteadinha aqui, fubá. Esperar secar naturalmente. E já veio, querida. Espere aí. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Tá arrepiado, que nem cabelo de porco. Gente do céu. A hora que tava moiado, tava liso, liso, liso. Conforme foi secando, foi vendo o desaforo. O fubá lá, tá fiquendo. Ai, fubá. E tá tudo arrepiado no cabelo. Olha que situação. Não pegou. Gente, não prestou, fubá. Não compre. Não compre que não vai alisar o cabelo do Silvio. Eu já tava quase comprando pra ver. Eu vou te encarniçar o Silvio e lavar a água de vender. Ai, fubá do céu. Vou ter que cortar o cabelo, né? Não tenho o que fazer. E vou ter que ficar no gel. Gente, eu vou confessar a vocês. Eu achei que fosse dar certo. Quando ele lavou, ele tinha até um topete pra ele dar certo. Mas infelizmente, mais uma vez não deu. Fubá, muito obrigado pelo carinho e deixar reagir ao seu vídeo. Sempre tão carinhoso, sempre tão querido o fubá. Gente, não esquece. Vai lá ver o fubá no teatro. E todas as informações estão aqui embaixo pra vocês comprarem o ingresso. E é isso. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu aqui. Um beijo grande pra vocês. Ah, não sejam coração peludo. Se inscrevam no canal, tanto aqui como no fubá. Ativa o sininho. Deixa o seu like se você gosta dos vídeos de react aqui. Tá bom? Eu quero saber. Eu preciso saber se você gosta. Beijo. Vai com Deus, viu? Tchau. Tchau. Tchau.